Fora de Campo, aqui não é Fora de Campo não, aqui é Desde de Campo qualquer ano de pescado, bombou, fechou o caboclo, canal Fora de Campo Ai, ai, ai Aqui tem talento, hein Aqui tem Pelegrim Ai, 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 Eu também, Marcelo, composto especial Você vai jogar? Claro que não Por que não? Não, você vai jogar! Eu posso ir com... Sim, você vai comer? Saber agora, tá? Obrigada Gente, eu tô aqui com o Falcão. Tudo bem, gente? Como é que tá? Cara, eu tô muito feliz por estar aqui do seu evento. Imagina, obrigado, o prazer é meu. Quem que você acha que vai ganhar hoje? Ah, eu, né? Ah, puxa saco, né? Não posso perder, não posso perder do Fred. Mas o seu time tá mais forte do do Fred? Mas é lógico, o evento é meu. Aham. Eu pus todos os ruins pra eles e fiquei com todos bons. Eu não gosto de perder. Você que separou então. Pô, eu acho que eu falei bom pra cá, ruim pra cá. Bom pra cá, ruim pra cá. Ah, sim. E o Fred é bom? E já começa com o ruim comigo e com ele. Porque o seu jogador ele não é, né? Ah, é? Mas ele é bom jogador. Ah, ele é bom, pô. Ele joga bem. Ele joga bem, mas peraí, né? Vamos com calma. Eu sou um Falcão. Ele ganhou de mim o desafio faz quatro anos. Até hoje eu escuto a molecada. Perdeu com o Fred. Perdeu com o... É, agora... Não, eu vou FX. Tem que ganhar, pô. Tem que ganhar. Como que é ser o rei do futsal? É uma responsabilidade, né? Esse é o produto final. Mas ninguém vê o quanto que a gente treina. É. O quanto que a gente viaja. O quanto que foi o começo. Muito difícil. Mas isso traz uma responsabilidade com criança. Muito grande. De você vir pra um evento como esse. E as pessoas quererem ver o que vem no YouTube, na televisão. Pra mostrar pros crianças, principalmente, né? Com certeza. Ai, tô muito feliz por estar aqui. Obrigada. Prazer, o prazer é meu. Prazer. Bem-vinda. Galerinha, eu acabei de entrevistar o Falcão aqui. Tipo, um bate-papo muito rápido. Mas vocês devem ter estranhado. Porque o fora de campo é com jogador no campo. Só que eu fiz com ele. Porque é especial, pô. Tinha que ser um fora de quadra com ele. Ele merecia. Então vem comigo que a gente vai continuar o evento que é dele contra o Fred. Gente, ele é outra pessoa que não é do campo, é da quadra. Mas, né, insistiu tanto pra estar aqui comigo. Pois é, ela nunca vai me visitar. Finalmente encontrei com ela. Você só viaja, meu filho. Você que eu quero. Graças a Deus, tem que trabalhar, né? Que bom, né? Tem que trabalhar. Acho que é fácil. Ah, pô. Como que eu ia te visitar, doido? A minha vida é assim. É viagem, praia. Quem vê, pensa que ele viu maravilhas. Mas, ó, ele é moreno, gente. Eu queria ter essa cor. E alto, viu? Eu sou alto ainda. Ah, é alto! Ah, é alto! Olha aqui. É muito alto. Alto demais. Quem você acha que ganha hoje? Ah, nosso time. O time do Falcão. Ah, você acha? Eu ia atropelar o time do Fred. Ah, e você é futebol, mas é adulto no campo. Bom, não. Eu sou teimoso. É diferente. Eu tento, tento, tento. Eu fico teimando. Competitivo. É muito competitivo. Eu sei disso. Na praia você era muito competitivo quando a gente tava lá. Mas lá é meu setor, né? Então lá é mais alto. Mas quem manda sou eu. Eu sou... Quase assim. Um dia eu chego lá. Um dia. Então, gente, deu, 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 né? Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tá feliz agora? Ah, graças a Deus. Ah, que bom. Gente, o meu youtuber favorito tá aqui. Vocês acreditam nisso? O auge tá ligado? Ai, gente, não é. Desculpa, galera. Vou chorar aqui de almoço dos homens. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu não sei mais, gente. É muita emoção. Quase igual o do Fred. Galera, então foi isso o evento aqui no Fred. Foi demais. Adorei falar com todos eles. Eles estão jogando agora. Eles só fomos. Eles não estão brincando, de verdade. Eles só fomos jogando com o Flamengo. É muito demais, muito demais nessa cidade dela. Então foi isso, galera. Se inscreve no canal. Ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho e ative o sininho. Comentei o sininho da chave do vídeo, tá? Beijo!